Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Você Escolhe, obrigado você pela audiência. E você sabe, janeiro, verão, férias, um mês propício para viagens e com certeza curtir a família. Pois é, mas ainda tem gente que vai pegar estrada e não respeita as leis de trânsito. E aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto, o tenente da Polícia Rodoviária Estadual de Araçatuba, Gersimar Dias Santos. Tenente, muito obrigado pela sua presença, boa noite, seja bem-vindo ao Você Escolhe. Boa noite, boa noite a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas pessoas que vão viajar de férias e às vezes não respeitam as leis de trânsito. Tenente, este é um período de intensificação nas estradas mesmo? Ah, sim. Tendo em vista alguns feriados prolongados, final de ano, que já começou em dezembro, né? Janeiro, férias das crianças aí, férias escolares. Então a Polícia Militar, por meio do policiamento rodoviário, faz um planejamento de intensificação das fiscalizações de trânsito em toda a rodovia, em todas as rodovias do estado de São Paulo e mesmo algumas operações específicas dentro das cidades, no perímetro urbano também. Bom, a Polícia Rodoviária faz fiscalizações em todas as rodovias? Sim, em todas as rodovias do estado de São Paulo. Nós fazemos operações, fiscalizações específicas, voltadas principalmente para aquelas infrações que mais contribuem para acidentes e para a morte no trânsito. Então o foco nosso fica bem direcionado nesse sentido aí, cujo objetivo principal realmente é tentar minimizar risco de acidentes e contribuir para a diminuição de mortes no trânsito. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, qual é a diferença entre infração e autuação? Então, quando o infrator, ou melhor, quando o condutor de um veículo automotor, ele desrespeita a sinalização de trânsito, ou desrespeita a legislação de trânsito no sentido amplo, ele comete uma infração de trânsito. Então, por exemplo, parar o sinal vermelho, ele passou pelo sinal vermelho, ele desrespeitou a legislação de trânsito, que é uma infração específica que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então ele é um infrator de trânsito. Não tem nada a ver com o infrator criminal, o criminoso, é um infrator de trânsito. Todos nós, como condutores de veículos e proprietários, podemos ser infratores de trânsito. Então, temos que minimizar para ser infrator de trânsito, para minimizar os acidentes. Então, o infrator é quando ele realmente, efetivamente, ele praticou a infração de trânsito. Esse é o infrator. Bom, os faróis na estrada já estão valendo? É multado se não utilizá-los? Perfeito. Então, a utilização da luz baixa é obrigatória. É uma questão de visibilidade, principalmente com relação à segurança no trânsito, o princípio da segurança viária, que nos direciona. A utilização do farol vai possibilitar que, em uma ultrapassagem, por exemplo, aquele veículo seja melhor visto pelo veículo estar vindo no sentido contrário. Então, esse é um dos fundamentos para a nossa fiscalização. E, claro, como está na legislação de trânsito, nós temos também que cobrar esse tipo de postura do condutor. Manter os sinais luminosos, acesos, a luz baixa, é claro, durante a noite também. Bom, eu fui multado por um radar medidor de velocidade instalado na rodovia, mas a multa não apareceu, nada consta, e ele foi medido pela polícia rodoviária. Por quê? Então, a partir do momento que o infrator, o condutor, ele é flagrado num excesso de velocidade, seja por um aparelho do policiamento rodoviário, ou mesmo de uma outra empresa, do próprio DR, por exemplo, ele tem 30 dias para poder receber essa notificação que vai para o endereço do proprietário. Então, a necessidade de verificar se aquele endereço, se o endereço do proprietário está atualizado. Talvez a notificação vai para o endereço e a pessoa não percebe por não atualização desse endereço aí no sistema do DETRAN. Tenente, me fala uma coisa sobre o INSU FILME. Eu fiquei... Esses dias nós tivemos uma notícia que agora a polícia rodoviária também vai fiscalizar o INSU FILME. Isso é verdade? Sim, o policiamento rodoviário faz ações específicas de fiscalização do INSU FILME, que é um aparelho que mede a transmitância luminosa, a transmitância luminosa dos vidros do veículo, e aí ele é um aparelho aferido pelo Inmetro que vai verificar exatamente qual que é a transmitância, de quanto de luz que passa naquele vidro, porque pela norma do CONTRAN há um mínimo de luminosidade que tem que passar, que é a transmitância luminosa. No para-brisa não pode ter mais nada de INSU FILME, além do próprio vidro só, sem nada, e nos vidros dianteiros tem uma 70% pelo menos de visibilidade, de transmitância, e nos vidros traseiros ali, os dois traseiros, no mínimo 28% de transmitância. Então essa é a norma geral que traz com relação ao INSU FILME. 70% para baixo? 70% para baixo para os dois veículos dianteiros, exceto para-brisa, os laterais, dianteiros laterais. E os traseiros laterais aí tem que ter no mínimo 28% de visibilidade, é onde o INSU FILME vai ficar mais escurinho ali, vamos dizer, menos visível para quem está vindo de fora. E essa fiscalização está sendo feita? Exatamente, as fiscalizações já acontecem em pontos específicos, em ações planejadas e coordenadas, né? Então, mas o foco ali principal é tentar inibir, principalmente aqueles veículos que estão totalmente com o INSU FILME no para-brisa, no para-brisa, onde a visibilidade para quem está de fora para dentro torna-se quase zero. Que pode ter pessoas, pode ter pessoas ali escondendo, pode ter fatos relacionados ao crime, não tem como o policial saber quem está dentro. Então geralmente é isso que tem uma relação com a segurança, essa fiscalização é direcionada mais nesse sentido. Bom, as infrações de trânsito tiveram um aumento e a gente tem aqui uma arte que foi feita que a gente vai mostrar um pouquinho falando das multas, né? Que nós tivemos algumas mudanças aí. Uma infração leve, ela vai passar de R$ 53,20 para R$ 88,38. A média, ela vai passar de R$ 85,13 para R$ 130,16. Uma infração grave, ela vai passar de R$ 127,69 para R$ 195,23. E a gravíssima de R$ 191,54 para R$ 293,47. O que é uma infração grave? A infração grave, o próprio Código de Trânsito ele traz, né? Por exemplo, banusear o celular enquanto dirige. É uma infração gravíssima. É uma infração gravíssima. R$ 200 e quase R$ 300, né? Então, o próprio artigo do Código de Trânsito Brasileiro ele traz lá qual que é a... Que tipo de infração que é, se a infração é leve, se a infração é média, se a infração é grave e se a infração é gravíssima. Cada um desses tipos de infração tem uma consequência de pontuação. Por exemplo, a infração leve implica em três pontos na carteira lá do infrator, né? A infração média é quatro pontos, a grave cinco pontos e a gravíssima sete pontos. Então, é importante esclarecer esse ponto aí exatamente por isso. Porque dependendo da gravidade da infração, vai ter como consequência a pontuação no prontuário do condutor, que poderá gerar uma suspensão do dia de dirigir por determinado período. A lei seca diminuiu o número de acidentes nas estradas? Se a gente for levantar de 2014, quando efetivado... Foi no final de 2012, né? Que a lei seca entrou em vigor. Então, podemos contar a partir de 2014. De 2014 para 2015, para 2016, nesses três anos aí, nós observamos uma diminuição da quantidade de vítimas no trânsito de todas as rodovias da nossa região. Se a gente parar para verificar, por exemplo, de 2014 foram 589 vítimas de acidentes de trânsito na nossa região. 2015, 538. E 2016, 484, o ano passado. Então, houve uma redução. Então, pode ter esse fator embriaguez, o rigor da lei, certamente contribui também. Não seria o ideal que a gente não praticasse uma infração só pensando na multa, no valor da multa ou na pontuação. Mas sim, realmente, para a gente não se envolver em acidente. Não ver uma vida de um familiar nosso ceifado no acidente. De outra pessoa, de um terceiro. O ideal seria isso. Mas, infelizmente, né? E, consequentemente, com o rigor da lei, tem diminuído, sim, alguns acidentes de trânsito. Primeiro, aqueles acidentes graves e fatais que estão acontecendo na nossa rodovia. Tem uma relação. No caso da embriaguez, como que é a pontuação e como ele pode chegar a perder a carteira na hora? Perfeito. A embriaguez é interessante, né? Porque gera muitas dúvidas para todas as pessoas que nos procuram. Durante a fiscalização de trânsito, se o condutor for convidado a fazer o TED de 8 km, se ele for convidado, e se ele aceitar fazer o TED de 8 km, ele não é obrigado a fazer. Entretanto, a legislação hoje, a legislação nos obriga a fazer a autuação com base na recusa. Ou seja, mesmo que o condutor não esteja embriagado, mesmo que o condutor não queira fazer o TED de 8 km, e não tenha sinais, a legislação nos obriga a fazer a autuação com base na recusa, cujas consequências são as mesmas se o condutor tivesse embriagado. Então, vamos lá. A pessoa está convidado a fazer o TED de 8 km. Vai fazer o TED de 8 km, ele aceita fazer e faz. Se no TED de 8 km, de 0,00 até 0,04 mg por litro de ar expelido, esse condutor não vai ser autuado, porque isso é uma margem de erro do aparelho. Veja bem, não é limite, é uma margem de erro do aparelho. Aparelho aferido pelo Inmetro e todo aparelho aferido pelo Inmetro dê uma margem de erro. Agora, se der de 0,05 mg por litro de ar expelido naquele sopro que o cidadão vai dar lá, vai assoprar o bocal do etilômetro, até 0,33 mg por ar expelido dos pulmões, ele está praticando uma infração de trânsito, artigo 65 do CTB, cujas consequências podem ser uma multa, pode ser uma multa que chega a quase 3 mil reais hoje, ou seja, com a legislação atualizada dos valores da multa, chega a quase 3 mil reais, fora o recolhimento imediato da CNH, por uma questão de prevenção mesmo, a própria norma manda recolher a senha do condutor para que ele não continue na viagem. Se não tiver condutor habilitado, o veículo vai para o pátio, ainda mais poderá ter um processo administrativo no DETRAN para suspender a CNH, a carta, a habilitação daquele condutor por um ano. Ou seja, imagina um profissional de trânsito, um motorista profissional, tendo que ficar com a carteira, com a CNH suspensa por um ano. Então, as consequências hoje são bem graves mesmo, com relação à embriaguez do avulante. Agora, se passar de 0,33, ou seja, a partir de 0,34, esse condutor vai ser autuado em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia, onde o delegado de polícia provavelmente deverá tomar as providências relacionadas às ações de polícia judiciária, que é a prisão em flagrante, a arbitração de fiança, enfim, esse condutor é conduzido para a delegacia e para as providências junto ao delegado de polícia. Bom, a gente volta já já com o Você Escolhe, daqui a pouco, depois dos comerciais, não saia daí. E o Você Escolhe está de volta. Hoje estamos falando aqui no programa sobre as leis de trânsito. O nosso convidado é o tenente Gessimar Dias Santos. E nas estradas existem muitas imprudências por parte dos motoristas. E no perímetro urbano, será que o pessoal respeita as leis de trânsito? A Rayane foi lá conferir. Vamos dar uma olhada? É isso aí, Mário. Nós estamos nas ruas para saber se os motoristas estão atentos às novas mudanças nas leis de multas de trânsito. Elas ficaram mais pesadas. O senhor sabe que teve alteração na lei de trânsito com o valor das multas? Eu não. Eu ouvi falar, mas eu não tenho bem certeza. Explicar, não explico. O senhor já levou multa? Não, mas muito pouquinho. Eu quase não levo multa. Quase não leva? Muito difícil. Agora, falar no celular e andar sem cinto é multa gravíssima? Muito, multa gravíssima. É importante andar com cinto? Poxa, isso é o que eu tenho. Mas o senhor sabe que agora falar no celular vira multa gravíssima? Ouvi falar. O senhor já dirigiu falando no celular? Não. Você sabe que teve alteração nos valores das multas de trânsito? Sei. Você sabe para quanto que foi a multa ao falar no celular? Não sei. Você sabe que teve aumento no valor das multas de trânsito? Sim. Você acha que aumentar vai inibir as imprudências no trânsito? Acredito que sim. O brasileiro só aprende mexendo no bolso? Colocando no bolso. Colocando no bolso. Colocando a mão no bolso, ele vai sentir, senão não aprende. O senhor já levou multa? Não. Nunca levou? Levei uma. Não tem mapa agora. Você sabe que agora os valores mudaram? É, mudou. Tem que ficar mais atento? É, tem. Você sabe para quanto foi uma multa falando ao celular no trânsito? Não sei. Nem quantos pontos se ganha na carteira? Ganha na carteira? Quantos pontos? Não tenho nem ideia. O senhor fala o celular dirigindo? Não, nunca falei. Obrigada. Sete pontos se foi para R$ 293,47. Eu acho que essa punição é porque as pessoas têm que tomar cuidado no trânsito, porque senão mata outras pessoas. Trânsito é atenção? Atenção, porque se você não tem atenção, você vai matar outro. Você sabe que teve mudanças na nova lei de trânsito com o aumento dos valores das multas? Sei. Você sabe que estacionar agora em vaga de deficiente ficou multa gravíssima? Sim. Aqui, nós acompanha muito. Nós somos idosos e eu sou deficiente. O senhor acha muita dificuldade em estacionar? Acho. Acho porque toda vez que eu vou no supermercado, a vaga está ocupada e eu vou olhar. Se o cartão está no painel, não está. Então, ele não é deficiente, ele não é idoso e está ocupando a vaga. As pessoas estão sabendo, mas não usam muito a lei, né? Na hora, a gente observa que fala uma coisa, mas pratica outra, né? Infelizmente, o senhor falando ali é interessante, né? A atenção, a desatenção gera acidente. É isso mesmo. Um segundo no trânsito faz toda a diferença na ocorrência, não, de um acidente. Então, ele está certíssimo. Falou com simplicidade, mas falou a pura verdade. Temos que manter nossa direção, nossa atenção direcionada para o trânsito. Tenente, quais são os tipos de radares existentes e de quem é a responsabilidade das gerações emitidas por eles? Então, existem vários tipos de radares, né? A resolução 396 de 2011 do CONTRAN, que trata desse assunto. Tem o radar fixo, que é aquele postinho que fica lá 24 horas por dia, é o radar fixo. Aí tem o radar móvel, o móvel que é aquele que o pessoal utiliza. Geralmente, não tem utilizado muito no Brasil, né? Mas ficaria dentro de uma viatura, por exemplo, para poder captar a imagem. Isso aí não é muito utilizado. Tem o radar portátil, que é aquele que o agente de trânsito, o policial militar, ou o policial militar do policial rodoviário, ele segura esse equipamento, ele segura e direciona. É o que é mais utilizado pelo policial rodoviário, hoje atualmente, no estado de São Paulo, né? E o portátil, né? E o estático é aquele que fica no tripé. Quando as pessoas passam pela rodovia ou passam dentro do perímetro urbano e verificam que tem um tripé, tem um radar no tripé, por exemplo, e o radar estático. Então, hoje temos quatro tipos de radares existentes aí, de acordo com a nossa legislação de trânsito. Pode-se parcelar uma multa da polícia rodoviária? Não, perfeito. Geralmente, a gente faz autuação, essa autuação vai para ser processada pelo DR, né? Que é o órgão que processa essa autuação e faz a notificação para o proprietário, né? Para poder se defender ou pagar a multa, se for o caso. Então, é todo o processamento, a gestão da multa, tudo fica em outro órgão, que é o DR ou o próprio DETRAN, ou o município, se for de órgão de competência municipal. E hoje, quais são as multas mais... quais são as campeãs hoje nas estradas, né? Quais são as infrações hoje mais cometidas nas estradas? Perfeito. Infelizmente, são aquelas infrações que mais contribuem para acidentes. Ainda tem muito excesso de velocidade. As pessoas saem de casa apressadas, atrasadas e querem descontar esse atraso na rodovia, né? Ou dentro da cidade mesmo. Dentro da cidade tem muito excesso de velocidade. A questão de falar o celular também é muito ainda, é muito recorrente. Tem pessoas hoje que não falam e eles digitam. Eles dirigem e ao mesmo tempo digitam, que é o manusear. Que é a infração gravíssima hoje, com sete pontos na carteira, né? A questão de... pessoas deixam de utilizar muito o cinto de segurança. Inclusive no banco traseiro, né? Nós cobramos muito a polícia militar, seja dentro da cidade ou na rodovia. Tem cobrado muito a questão do uso do cinto de segurança, do sistema de retenção em geral. O que é o sistema de retenção? É o bebê conforto, né? O bebê conforto até um ano de idade, para bebês até um ano. A cadeirinha de um a quatro anos. E o cinto de elevação de quatro anos a sete anos e meio. Eu cinto de segurança, o sistema de retenção que são esses três aí. E o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. A pessoa acha que no banco traseiro não tem que usar cinto. Pelo contrário. É a questão de segurança. Se aquele carro se colidir, bater, aquela pessoa vai ser remessada contra o próprio veículo, né? Contra a lataria do veículo, contra a coluna do veículo ou vai ser remessada para fora. Chegando na ocorrência, pessoa foi remessada para fora do veículo, já concluímos que aquela pessoa não utilizou o cinto de segurança. Provavelmente não utilizou. E poderia ter evitado aquela morte. Nós vemos muitas campanhas sobre fazer a revisão do carro antes de pegar a estrada. A gente sabe que tem alguns itens básicos que as pessoas tenham que fazer antes de sair para a rodovia. E eu gostaria que o tenente falasse um pouquinho desses itens. Quais são os itens mais vistos? Por exemplo, o pneu careca, tem uma multa. Por favor. Perfeito. Antes da gente pegar a rodovia, mesmo no perímetro urbano, dentro da cidade mesmo, é importante que a pessoa verifique primeiro. A CNH dele está em dia? Não está vencida? A documentação da pessoal, a documentação do veículo. Aquele veículo está com o licenciamento em ordem? Aquele veículo está em condições de rodar? Agora, com relação à segurança do veículo em si, é importantíssimo que a pessoa verifique o sistema de sinalização, lanternas, por exemplo, à noite, principalmente, porque o pessoal utiliza muito dentro da cidade para sinalizar a intenção de virar a esquerda, a direita, por exemplo. A questão da iluminação, que é fundamental, precisa ser visto, faróis, por exemplo, verificar esses itens fundamentais. A questão do pneu, se o pneu atingiu o TWI, que é o indicador de desgaste que vai no pneu. Entre as hachuras do pneu, existe um indicador de desgaste chamado TWI. Então, é importante que a pessoa verifique se aquele pneu está em condições de segurança, de rodar. Em uma chuva, por exemplo, quanto mais careca, as pessoas dizem, quanto mais careca tiver o pneu, menor a possibilidade de o veículo parar a tempo, de evitar a colisão, por exemplo. Ele pode até estourar mesmo, bater no buraco e estourar com maior facilidade. Então, o sistema de iluminação, sinalização, pneus, freios, documentação do veículo, documentação do condutor, são itens importantes para que a pessoa não cometa infração, evitar o cometimento da infração, evitar pagar multa, evitar se envolver em acidente, principalmente. E que, com certeza, vai fazer com que a pessoa vá para o seu destino e retorne para o seu destino ileso. E também que não mate nenhuma outra pessoa que não se envolva um acidente, complicando a vida de pessoas, de famílias inteiras. É fundamental isso aí. Tenei Gessima, muito obrigado pela sua presença hoje. Foi muito informativa. E eu tenho certeza que as pessoas vão começar a pensar melhor na hora de sair nas férias. Perfeito. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é que agradece o convite para poder melhor esclarecer algumas questões relacionadas à trânsito. E parabenizar o programa por ter essa iniciativa, que é fundamental, que tem uma função social muito importante. Mesmo porque são 40 mil pessoas que morrem no trânsito no Brasil por ano, cerca de 40 mil pessoas. É uma verdadeira guerra, né? E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos fazer o melhor durante a condução do veículo, evitando imprudências, evitando acidentes, evitando mortes, com certeza. E o Você Escolhe fica por aqui. Mas antes eu quero agradecer aí a sua audiência. E olha, se você perdeu qualquer detalhe, você pode ir lá no nosso portal, tá certo? www.sbtinterior.com E, claro, respeite as regras de trânsito, o limite da velocidade. Se você for beber, não dirija. Respeite a vida, tá certo? Então vai lá no nosso portal. Se você quiser rever aí algumas das nossas entrevistas, é só você acessar lá o sbtinterior.com Uma ótima noite e um excelente final de semana. Sábado que vem, eu estou de volta. Um grande abraço pra você e a gente se fala. Tchau! Tchau! Tchau!